Para Yara, o dia era de muitas novidades. O início de mais um semestre do curso de educação física e um campus totalmente novo. Eu fiquei bastante animada quando eles falaram que a gente ia ter aula só aqui, porque aqui a gente tem uma estrutura muito melhor. Os cursos de educação física e fisioterapia da Universidade Estadual de Goiás, mantidos pela Ezefego, agora vão ser ministrados no Centro de Excelência do Esporte, no centro de Goiânia. O antigo prédio, construído na década de 60 na Vila Nova, foi desativado. Segundo a administração da OEG, a unidade estava defasada e com vários problemas estruturais. A nova sede resolveria esses problemas. Nós temos uma infraestrutura que é equivalente, que nós tínhamos lá em termos de espaço, e muito mais moderna, enquanto que a Ezefego estava já bem degradada, precisando de uma reforma, que a gente não tem perspectiva de quando realizar aquela reforma. As salas de aula estão sendo montadas e os laboratórios instalados. Até o final de agosto, toda a estrutura deve ser transferida para o novo espaço. Os alunos vão ter acesso a todas as estruturas do complexo esportivo, principalmente o estádio olímpico, que tem pista de corrida, campo de futebol com dimensões oficiais. A questão é que a partir de agora, alunos e atletas vão ter que aprender a conviver. Os incômodos que isso pode provocar são mínimos, perto da grandeza que é você ter um campeonato de Série B aqui dentro do complexo. O diretor garante que as atividades esportivas que já aconteciam antes, como o treino dos meninos do Karatê e do Handball, vão continuar. Nós assumimos aqui, com o compromisso de desenvolver projetos na área esportiva, de ser um plus naquilo que a gente já fazia. Outra novidade é que a Ezefego muda de nome. Agora se chama Faculdade do Esporte, mas continua pública como antes. Sem pagar um real. Eu só precisei passar no vestibular. Então, assim, é estudo e a gente está disposto. Obrigado.